Vira a viola Que fale da vida e de Deus, de mim e de você Diga que você pretende tudo deixar Que só lhe interessa da vida poder me amar E morar comigo numa ilha deserta em alto mar Que tenha um barco para pescar Olhar ao redor e depois voltar Que fique bem longe da confusão Da vida agitada, da poluição E a tarde quando o sol se for E brilhar a lua prateando o chão Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção Diga que você pretende tudo deixar Que só lhe interessa da vida poder me amar Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Tanta paz no seu sorriso Que é tudo que eu quero e mais preciso Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando cada vez maior E você sorrindo diz Que a gente pode ainda fazer bem melhor Me diz que isso tudo é tão lindo Que lembra um filme tão antigo E aí você vem e me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe paz Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Me diz que isso tudo é tão lindo Que lembra um filme tão antigo E aí você vem e me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe paz Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Aquele amor que vivemos Ficou no passado Mas a verdade é que ainda te amo demais Bem que eu tentei esquecer Do seu beijo molhado Mas eu jamais consegui Ao beijar outro alguém Se você passa ao meu peito Se você passa ao meu lado E me olha sem me ver Meu coração desprezado começa a sofrer Se você passa ao meu lado Sinto o coração doer Meu coração machucado não quer te esquecer Porque a vida me fez sofrer Essa desilusão Porque a vida me deu você Porque, porque Foi pra depois te levar assim Pros braços de outro alguém A vida sabe que sem você Não sou ninguém Aquele amor que vivemos Ficou no passado Ficou no passado Mas a verdade é que ainda Te amo demais Bem que eu tentei esquecer O seu beijo molhado Mas eu jamais consegui Ao beijar outro alguém Se você passa ao meu peito molhado Se você passa ao meu lado E me olha sem me ver Meu coração desprezado começa a sofrer Se você passa ao meu lado Sinto o coração doer Sinto o coração doer E meu coração machucado Não quero te esquecer Porque a vida me fez sofrer Essa desilusão Por que a vida me deu você Por que, por que Foi pra depois te levar assim Pros braços de outro alguém A vida sabe que sem você Não sou ninguém Não sou ninguém Por que a vida me fez sofrer Essa desilusão Por que a vida me deu você Quando eu ficar quieto No meu canto Seu moço Deixa pra lá E se eu não puder Conter meu pranto Não tente Me consolar É que às vezes Vem uma saudade Invade Invade Faz sufocar São lembranças Da minha cidade Felicidade Eu deixei lá Puro foi sair Daquela casa E na estrada E na estrada Sobreviver Puro foi deixar Maria Rosa Toda manhosa Sem entender Quando eu cheguei Nesta cidade Seu moço Vim pra ficar Só que não Contava Com a saudade Só que não contava Eu juro Que vou voltar Puro foi deixar Puro foi sair Puro foi sair Daquela casa E na estrada Sobreviver Puro foi deixar Puro foi deixar Maria Rosa Ou da manhosa, sem entender Duro foi sair daquela casa E na estrada sobreviver Duro foi deixar Maria Rosa Toda manhosa, sem entender Duro foi sair daquela casa E na estrada Eu fiz de tudo para não te perder Eu fiz de tudo para não me deixar Mas a vitória foi de outro qualquer Teu ideal foi me abandonar Tão só, sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo nosso amor Tão só, pela noite escura Amargura, cheio de amargura A chorar Minha dor Oh, 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 oh Meus dias felizes chegaram ao fim Perdi para sempre o amor que sonhei Quisera fugir desta amarga lembrança Quisera esquecer que um dia eu te amei Tão só, sem o teu carinho A lembrar sozinho todo o nosso amor Tão só, pela noite escura Tão só, sem o teu carinho Tão só, sem o teu carinho Sem você, tan vazia como aquela vez Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Outra noite Sem você Sem deixar recados Meu amor Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Meu amor Eu quero que volte Para estar aqui Já não sou o mesmo Venha por favor Eu quero que volte Para estar aqui Já te perdoei Assim não posso viver Assim não posso viver Outra noite Sem você Sem deixar recados Tan vacia Como aquela vez Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Meu amor Quando tu partiste Sem dizer adeus Eu sei que às vezes Tu mulher Causaste dano Sem querer Pequenas coisas Que esqueci Ao ver o amor Amanhecer E tantas vezes Eu cantei Igual criança Eu chorei Fechei a porta Sem querer Quando morria Por te ver As vezes As vezes As vezes Eu Brigamos Antes e depois Por este amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois As vezes Sim As vezes Não Brigamos Sem haver Razão Palavra Sem nenhum valor Pequenas coisas Do amor E tantas vezes Tu também Por mim choraste Alguma vez E com meus beijos Eu sequei Teu choro triste De mulher Tu me ensinaste A compreender Que o nosso amor Vai só crescer E em meus braços Te ensinei Que só a ti Posso querer As vezes Tu As vezes Eu Brigamos Brigamos Antes E depois Por este amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois As vezes Sim As vezes Não Brigamos Sem haver Razão Palavra Sem nenhum Valor Pequenas Coisas Do amor As vezes Tu As vezes Eu Brigamos Poema É a noite escura De amargura Poema É a luz que brilha Lá no céu Poema É ter saudades De alguém Que a gente quer E que não vem Poema É o cantar De um passarinho Que vive ao léu Perdeu seu ninho É a esperança De encontrar Poema É a solidão É a solidão Da madrugada Um ébio triste Na calçada Querendo a lua Namorar Poema É o cantar De um passarinho Que vive ao léu Perdeu seu ninho É a esperança De o encontrar Poema É a solidão Da madrugada Um ébio triste Na calçada Querendo a lua Namorar Poema Poema É a noite escura De amargura Poema É a luz que brilha Lá no céu Poema É ter saudades De alguém Que a gente quer O que não tem Poema Poema É o cantar De um passarinho Que vive ao léu Perdeu seu ninho É a esperança De o encontrar Poema É a solidão Da madrugada Um ébio triste Na calçada Querendo a lua Namorar Malena Esqueça Baby Meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúme de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Malena Você lembra esta canção? Ela me faz lembrar Tanto de você Eu te amo Eu te amo Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Nada vai me convencer Nada vai me convencer Amigos Amigos Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Malena Esqueça tudo Meu bem Eu só quero ter você Perto de mim Me amo demais Me amava em você Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quero Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder Te amo demais Me amava em você Fico tão triste Andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo É triste demais É triste demais Te amo demais Te amo demais Me amava em você Eu me amava em você Eu me amar em você Eu me amar em você Fico tão triste Fico tão triste Andando sozinho Eu me amar em você Eu me amava em você Eu me amava em você Eu me amava em você Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Feito amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Nesta noite eu sonhei que eu estava em um lugar Onde todos se cumprimentavam ao passar Era tudo tão diferente, nem sei contar Existia sempre o sorriso em cada olhar Tanta gente nos bancos da praça falando de amor Parecia que o vento soprava sempre a favor E as crianças podiam até passear Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar Mas a noite passou e o meu sonho teve fim Ai que bom seria se a vida fosse assim Sempre assim Mas a noite passou e o meu sonho teve fim Ai que bom seria se a vida fosse assim Sempre assim Tanta gente nos bancos da praça falando de amor Parecia que o vento soprava sempre a favor E as crianças podiam até passear E as crianças podiam até passear Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar Mas a noite passou e o meu sonho teve fim Ai que bom seria se a vida fosse assim Sempre assim Mas a noite passou e o meu sonho teve fim Ai que bom seria se a vida fosse assim Sempre assim Amém Ai que bom seria se a monetary O amanhecer já não tarda amor Por favor te peço esperar Essa noite que eu tão feliz passou Pela noite a sonhar buscou Beija-me, beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez Beija-me, beija-me muito Que eu tenho medo de perder-te, perder-te depois Beija-me, beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez Beija-me, beija-me muito Que eu tenho medo de perder-te, perder-te depois Sempre que te pergunto E quando, como e onde Tu sempre me respondes Talvez, talvez, talvez E assim passam os dias E eu desesperando E tudo contestando Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Com muito mais que queiras Até quando, até quando E assim passam os dias E eu desesperando E tudo contestando E tudo contestando E tudo contestando Talvez, talvez, talvez Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Estás perdendo o tempo Pensando Tô muito mais que queiras Até quando, até quando E assim passam os dias E eu desesperando E tudo esperando E tudo contestando Esta saudade que é de ti Me alucina Me desespera Esta saudade me tortura Silenciosa Ausência tua me ensina A ler no livro desta solidão Minha amargura Quero que voltes Como volta a primavera E nos teus olhos E nos teus olhos tragas Todos os encantos Que são teus Quando voltares Não digas nada E vai entrando E te esperando Estarão também Todos os beijos teus Mas não demores muito Não demores nada Venhas de cheirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venhas de cheirinho Sejas camarada Eu nunca desespero E meался clerk D estava aqui De tudo scalp seus remobelos E tenight ensinando Oades coisas Solidão, minha amargura, Quero que voltes, como volta a primavera, E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares não digas nada e vai entrando, E te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demores, não demores nada, Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores, não demores nada, Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores, não demores nada, Venhas ligeirinho, sejas camarada. Eu ontem tive tanta sorte, A malvada da morte, Andou perto de mim, Eu no meu carro, Dei bobeira, numa brincadeira, Quase levo o fim. Andava toda velocidade, Pra superar a saudade, Que andava junto a mim. Essa saudade, Era de rosa, Coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, Era de rosa, Coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou, Filho do divino, Por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi, 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 Que estava errado, Que não se deve morrer, Por amor. Eu ontem tive tanta sorte, A malvada da morte, Andou perto de mim. Eu no meu carro, Dei bobeira, Numa brincadeira, Quase levo o fim. Andava toda velocidade, Pra superar a saudade, Que andava junto a mim. Essa saudade, Era de rosa, Coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, Era de rosa, Coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, Era de rosa, Coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, Era de rosa, Coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, Era de rosa, Coisa mais linda do meu jardim. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou, O tempo passou, E ela mais linda ficou. Tão doce, Tão bela, Pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui encontrar com meu amor. Eu ontem fui rever o meu amor. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou, E ela mais linda ficou. Tão doce, Tão bela, Pra ser meu amor. Não sei porquê, Ela com outro foi casal. Eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, Amante e amigo. E os finais de semana, ela fica comigo Ela casou, porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro, e ela quer bem Não casou comigo, porque eu nada tenho Ela casou, porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem, não casou comigo Porque eu nada tenho Não casou comigo, porque eu nada tenho Não casou comigo, porque eu nada tenho Não casou comigo, porque eu nada tenho Bem distante eu vejo o céu se encontrando com o mar Eu fico em silêncio esperando E ver meu amigo voltar E tantas vezes eu ouvi cantar Tentando afastar a tristeza Que mora no seu olhar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor E se foi pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Um dia fingindo alegria Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor E se foi pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar Você é como as doides Que não tem luar Você é como os dias Que o sol resolve não brilhar Você é como as nuvens Que só faz chover Mas mesmo assim Eu gosto de você Eu gosto de você Procure me entender Mas você não quer mudar Seu jeito de viver Você é como o fracasso de uma canção Você é como a dor de uma sorridão Você é como a lágrima Que faz sofrer Que faz sofrer Mas mesmo assim Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Preciso de você Mas você não quer mudar Seu jeito de viver Eu gosto de você Eu gosto de você Preciso de você Mas você não quer mudar Seu jeito de viver Você é como o fracasso de uma canção Você é como a dor de uma sorridão Você é como o fracasso de uma canção Você é como o fracasso de uma canção Mas mesmo assim Eu gosto de você Eu gosto de você Preciso de você Mas você não quer mudar Seu jeito de viver Eu gosto de você Preciso de você Mas você não quer mudar seu jeito de viver Eu gosto de você Mati, tu és a flor mais bela do meu jardim Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida Vivo a te adorar, Mati, minha flor querida Mati, se eu pudesse até o mar te ofertaria O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria Mas existe o impossível pra transformar minha intenção Mati, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração Mati, tu és a flor mais bela do meu jardim Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida Vivo a te adorar, Mati, minha flor querida Mati, se eu pudesse até o mar te ofertaria O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria Mas existe o impossível pra transformar minha intenção Mati, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração Mati, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração Mati, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração Mati, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração Mati, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração Mati, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração Ao olhar nos olhos de uma paraguaia Eu senti o amor nascer dentro de mim E num gesto simples de um olhar apenas Eu percebi que o amor estava bem junto a mim Meu grande amor, não te esqueci E nesta carta eu te confesso O quanto eu te amo, Paraguai Nem mesmo tempo fez me esquecer Daquele olhar que me fez tremer Na noite em que te vi Paraguai A saudade que eu sinto é tão grande Que a noite já nem posso mais dormir E é por isso que te escrevo novamente Para dizer que sem você não sei viver Paraguai Paraguai Meu grande amor, não te esqueci E nesta carta eu te confesso O quanto eu te amo, Paraguai Nem mesmo tempo fez me esquecer Daquele olhar que me fez tremer Na noite em que te vi Paraguai 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 E aí